É um presente que a gente recebeu, que é fazer uma releitura da música O Barquinho. E aí o nosso desafio é conservar esse lado belo, bonito que essa composição tem, mas trazer toda uma alegria. Então a ideia hoje é a gente produzir, vamos fazer uma música bem brasileira, bem verão. Esse é o nosso desafio. A gente tem que, ela tá assim ó, alto e baixo. Beijo, barco e luz, dias são azuis, o barquinho vai, a tardinha cai. Para, 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 para.